Olá meu Limoeiro do Norte, olá meu Vale Jaguaribano, alô alô você que acompanha o programa Ceará em Pauta através da Rádio Vale do Jaguaribe de Limoeiro do Norte, pela Caissara FM de Morada Nova, Costa Leste de Beberibe você que acompanha o Ceará em Pauta pelo canal do Youtube, pelo Rádios Net, aqui Mazinho Maia da Net para o estúdio do Ceará em Pauta com Kennedy Linhares, Diego Silva estou aqui ao lado da minha querida amiga Mazé Barros, ela que está coordenadora aqui das eleições para o Conselho Tutelar esse ano a eleição do Conselho Tutelar será no dia 1º de outubro, nós já estamos hoje, Mazé, no dia 18 de setembro de 2023 e aí muitas dúvidas estão surgindo aí na cabeça das pessoas e aí muita gente me perguntando como é que vai ser as eleições, onde é que eu voto, onde é que eu não voto quem pode votar, quem não pode e nada melhor do que ela, nossa querida amiga Mazé para responder essas perguntas, tá certo? Tudo bom, Mazé? Ô Mazé, boa noite, né? É bom dia, né? Quando for... É bom dia, boa tarde e boa noite, né, Mazé? Que vocês foram rodados aí nos programas, eu nem vou repetir total toda essa, né? Eu não conheci, assim, conheci de perto todo esse canal de tantas emissoras, né? Nesse momento que faz essa divulgação e desde já, em nome de toda a comissão, em nome do CMDCA, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Limoeiro, né? Em nome da Secretaria Municipal de Assistente Social, da Gestão da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Norte, né? E de mais todos os integrantes que, nesse momento, nós estamos, né? É num processo, assim, eleitoral para escolhas, né? Dos nossos conselheiros tutelar, esses guardiões, né? Da defesa das nossas crianças e dos nossos adolescentes para um mandato de quatro anos, né? Então, começando, Mazinho, eu digo assim, a gente tem a comissão, né? A comissão que é formada por representantes do CMDCA, temos representantes do governo, representantes da sociedade civil, temos a comissão de rota, né? É assim, é toda uma estrutura, a gente pensa que é uma eleição simples, mas não é. É uma estrutura, assim, muito montada, para que você tenha uma ideia. Nós temos oito rotas, com oito carros, né? Conduzindo as nossas sessões, conduzindo o mesário, voltando com as nossas sessões, né? Nós estamos com a polícia militar, que justamente vai dar toda a cobertura. Nós estamos com o SUTRAN, que vai também, com toda essa estrutura. A guarda municipal, todos já foram enviados ao ofício, todos confirmados esse apoio, todos, né? Lá nesse momento, né? E toda a estrutura está sendo montada ali na Secretaria Municipal de Assistência Social. Hoje, a nossa presidente é a Francineide Azevedo, né? A conhecida Neidinha Azevedo, que é a presidente e eu estou como na coordenação. E, além dessa estrutura, nós temos também o apoio de uma advogada ali, 24 horas, para que possa, né? Todos esses que foram aparecendo, os casos, você sabe que qualquer que seja eleição, mexe com o coração das pessoas, mexe com a emoção das pessoas, né? E que precisa a gente ter, assim, muita, muita cautela, né? Mas, assim, de fato que nós estamos com a estrutura, mas vai ter falha, a gente peleja para não ter, né? Mas, isso tudo, assim, é coisas novas, né? Estamos com o TRE, que dá todo esse apoio de conferência, das urnas, das sessões, de capacitação. Inclusive, essas sessões agora são novas, né? Acho que vocês sabem que elas são novas, todas que elas foram já demolidas, né? As urnas? As urnas são novas. Em todo o Brasil, vai ser treinadas, todas agora, para o Conselho Tutelar, para as eleições de prefeito, né? Do próximo ano. É pouca mudança lá nelas, mas são todas sessões, urnas novas, né? Limoeiro do Norte, eu não sei se é um desafio, mas para a gente atender, como nós temos os nossos 11 candidatos, né? E que a gente pede o apoio da população, que vão lá votar, escolha, porque a eleição, a seleção, assim, do Conselho Tutelar, que não deixa de não ser uma eleição, ela é muito diferente. Ela não tem essa história, assim, o meu candidato. Não, é o nosso, até porque é um colegiado. Nenhum defende um caso só. É um colegiado. Então, vamos assim, eu queria que a população de Limoeiro se desarmasse, assim, essa coisa partidária, né? Vamos unir, vamos dizer assim, vamos votar. São 11 candidatos, né? São pessoas com competência. E quem for votar, vai escolher o seu candidato e vamos levar a azul, né? A gente gostaria que tivesse o maior número, né, de votantes, né, esse ano, né? Porque o voto é facultativo, né, mas é, vota quem quiser, não é obrigado. É, vota quem quiser, não é obrigado. Além de não é obrigado, também não é para ser comprado, né? Também não é para ser em troca, porque, assim, se você usar dessa arma, você já está negligenciando. Que defesa você vai fazer? Quer dizer, o candidato que hoje está aí, os 11, ele passou por vários processos para que chegasse esse momento. E ele, o candidato, é que deve mostrar quem é você, a sua estrutura, o seu trabalho na comunidade, a defesa com a criança, né, e os adolescentes. Que eles, quando a gente começa a falar, Marzinha, a gente fica muito empolgada, porque esse sistema de garantia de direitos, que nós fazemos parte, né, ele tem três eixos, três, né, que é o de promoção, que é o de defesa, que é o de controle, né? Então, eles que estão ali, eles que devem mostrar, né, realmente quem ele é, para que a população, assim, possa votar, né? Está tudo, assim, preparado, tem os 11 candidatos, divulguem os 11 candidatos, tem que precisar dizer o meu é esse, o meu é aquele, porque se acontecer assim, muitas vezes pode até prejudicar o candidato, não é a pessoa, é prejudicar o candidato. Nós temos, assim, eu faço parte de outras comissões, né, inclusive da rede do Amapá, já teve conselheiro, candidato conselheiro que já foi excluído, preso, já, né, assim, naquela região ali, e são muitas regiões, eu digo até que nós somos muito felizes, né, até porque, assim, de limoeiro, que queira, que não queira, é uma cidade, uma capital, né, essa é que é a verdade, certo, Marzinho? Certo, Marzinha, deixa eu tirar uma dúvida aqui, Marzinha, eu voto lá no patronato, eu voto lá, tá? Eu vou votar lá para a conselheira? Os, ou coisa boa, os votantes do patronato vão votar no sindicato, juntamente com os do sindicato. E os do Lauro Rebouças? Os votam no Lauro Rebouças mesmo, e os do Seja votam no Lauro Rebouças. Por exemplo, Maria Gonçalves, são os eleitores que votam no IFCE, do Sentec, vai votar no Maria Gonçalves, certo? Os eleitores que votam, por exemplo, faculdade, liceu, colégio de Ocesano, escola normal, padre Joaquim de Menezes, a PAI, todos votam no padre Joaquim de Menezes. Não tem nem erro, né? É uma maravilha. Por exemplo, quem vota no Lauro Rebouças e Seja, vota todos no Lauro Rebouças, né? Quem vota no patronato, como você já citou, em sindicato, vota no sindicato. Quem vota no Evaldo Holanda, Stegmarans, Acene, Ferreira Maia, vota todos na escola Evaldo Holanda. Mas é, como é que a gente, a pessoa que está em casa, são muitas informações aqui, a gente, claro, não tem tempo para ler isso tudo, como é que eu faço para saber? Eu entro em algum site? Eu ligo para algum número? É, pode, essa listagem aqui já está exposta, o diário do município, o diário oficial, está desde o dia 12, a memória não me falha, desde o dia 12, que já está no diário oficial, certo? Por hipótese, entrar no diário oficial do 12, entra no dia 13, né? Porque ela já está lá, você entra e você já sabe realmente onde votar. E pode pegar essa relação lá, se você quiser, pode pegar essa daqui, todo dia você pode, anunciar, já pode levar. Pronto, vou levar essa, mas é, vou levar comigo. A gente tem várias, várias cópias, né? E o pessoal da zona rural, ah, o pessoal lá, o pessoal da zona rural, muitos deles são no mesmo local deles, certo? Por exemplo, setor 4, NH4, NH5, todos votam no mesmo setor, né? O NH6 vota lá no Congo, junto com o Congo. Ingarana, vota na mesma própria Ingarana, certo? Eu já sei que faz tudo, Marzinho, né? Vem assim, vem, né? Maria Dias, vota na Maria Dias, né? Bom Jesus do Cruzeiro, é aquele pessoal que vota lá, né? Por exemplo, quem vota lá no IFC da Cidade Alta, é o Vaniza, vota tudo no Alos Paulinelli, certo? Danças, vota no Espinho, junto com o Espinho, né? Aí vem Pedra Branca, Tabuleiro Alto, Jurema, vota lá na Pedra Branca, na UBS da Pedra Branca, certo? O São Raimundo vota no São Raimundo mesmo, Arraial vota no Arraial mesmo. E assim, sucessivamente, está muito bem assim... Elaborado, né? Mas é bem distribuído. Mas é que horas inicia a votação e que horas encerra? Pronto, a votação inicia oito horas, o mesmo sistema, né, das eleições... Presidenciais, para deputado, para prefeito, para vereador, né? E encerra às 17 horas, aquele mesmo processo, se não ficar, faltar muita gente, tem as fichas, fecha o portão e ficam votando, certo? Por ações, vai acontecer a partir das 19 horas... Sete horas da noite. Sete horas da noite, ali no centro social, né, na assistência social. Quinta-feira, o Conselho da Criança, né? O CMDCA, com toda a comissão, vai fazer uma reunião. Dos últimos detalhes, quem vai ficar ali... Nós temos quatro meses apuradoras, se julga que mais tardar às 10 horas da noite, né? Já saiba quem são os conselheiros. Já sabe quem são os conselheiros, já. E a gente está montando, né, assim, o sistema, porque, assim, hoje, Mazinho, o Conselho Tutelar faz parte lá da SEGOLB, da Secretaria de Governo, né? E o Conselho da Criança faz parte... É da Secretaria de Assistência Social. Então, é aquela coisa intersetorial. E, graças a Deus, assim, intersetorial, graças a Deus que a gente, nesse momento, tem que dizer, assim, né, com muita franqueza, com muita gratidão, porque, assim, é o que a gente está pedindo da gestão. A gente está querendo isso aqui. Nós precisamos disso aqui. Nós temos isso aqui. E dizer que, quando você tem, né, uma gestão que realmente abraça a causa do sistema de garantia de direito da criança e do adolescente, ela tem mais do meu caminho mandado, né? Porque, realmente, é na criança, é a criança que a gente tem que investir em quem não terminou de crescer, né? É assim. Então, a gente se sente muito feliz, muito bem nesse momento, porque está sendo conduzido muito bem. A única, assim, que ainda está faltando, Mazinho, é mesários ainda, né? São voluntários? Todos são voluntários, só que, assim, voluntários, mas tem assistência da gestão, vai ter alimentação. Como é que vai chegar essa alimentação? Lá no bichão pá, lá na chapada da... Vai chegar. Na outra passada, todo mundo se alimentou. Porque os carros, oito carros, ganham o seu destino a partir de 11 horas e vai levando todos os almoços até chegar no último ponto dele. Aí ele fica lá no último ponto e aí, às 17 horas, vem voltando de lá pra cá, trazendo as urnas, né? As pessoas que trabalham também, tem o Ministério Público, com tudo isso, nós temos toda a parada do Ministério Público, né? Na pessoa do doutor Felipe. E a gente teve várias reuniões em Fortaleza, com o doutor Hugo, do Estado, né? E combinou o seguinte, né? As pessoas que trabalham e que as empresas, né? As repartições, deu um dia de folga da semana. A gente também está mandando a declaração na outra passada toda, o comércio obedeceu, todo mundo obedeceu dando o dia de folga ao funcionário que trabalhar no domingo, né? No domingo, dia 1º de outubro. Mas, Zé, me diz uma coisa, a eleição para Conselho Tutelar vai acontecer nos 5.557 municípios do Brasil? Vai acontecer no dia 1º, vai acontecer em todo o Brasil, em todo o Brasil. Você tinha me perguntado assim, né? Quem pode votar? Então, vai votar todo eleitor normal que votar nas eleições presidenciais. Quem tem título de eleitor a partir dos 16 anos pode votar? Pode votar. Menos assim, só vai votar, né? Quem está no cadastro até dia 2 de junho. Quem tirou o título até dia 2 de junho de 2023, né? Porque está na relação. De lá para cá, não foi mais computado, né? Quem tirou o seu título depois do dia 2 de junho de 2023, não vota mais. Não vota mais. Pelo menos nessa agonia, não vota, certo? Não vota nessa eleição para Conselheiro. Não pode. Mas aí pode levar, né? O documento com foto, né? Inclusive, a gente tem na quarta-feira os últimos detalhes com o Edgar, né? Ele passando, assim. É claro que a gente não vai, né? Correr tudo ao pé daquela presidencial, mas todo mundo já sabe o seu direito de cidadão, do direito de votar, né? Isso é o mínimo dos detalhes que pode acontecer, né? Se espera mais assim, que se Deus quiser a gente tenha, né? Se Deus quiser um domingo, um pleito, a gente apela para os nossos candidatos, né? A cautela, né? Toda sistemática de profissional, de ética profissional, até para que a gente possa dar uma resposta, né? A toda a comunidade limoeira, toda a sociedade de limoeiro, até porque, assim, é muita gente, é quase todo mundo, assim, do lado da gente, querendo o melhor, querendo o bem, querendo que a gente acerte, né? Cada vez mais, né? E principalmente, assim, quando está todo mundo junto, a imprensa, né? Você está aqui, a gente agradece, desde já, neste momento, né? Tirar esse momento agora, já, para a gente discutir. A nossa presidente, a Neidinha, também é só dar um contato, ela está disponível também, e que a partir de quinta-feira, né? A gente está dando também mais informe, depois de todo mundo concluir, justamente porque as emoções, para as apurações, você sabe, né? Que aconteceu na outra passada, né? Mas foi tudo muito legal, e vai ter, porque a gente quer que acabe mesmo essa coisa partidária. vamos nos unir, né? Vamos estar lá, vamos vibrar. Os cinco que foram eleitos, vai estar no município, defendendo, trabalhando, quatro anos, em prol das nossas crianças, dos nossos adolescentes, né? Então, a gente proclama, mais uma vez, se você não tiver alguma pergunta, Mazinho, pode... Olha, Mazé, é porque são muitas informações, quero aqui, já pedir a você, lhe convocar para a próxima semana, que antecede o dia da eleição, para a gente bater outro papo, tá? Para a gente esclarecer mais algumas dúvidas, eu quero só ver o nome aqui, dos candidatos a Conselho Tutelar, são cinco aqui em Limoeiros do Norte, tá? Cinco, os que... os cinco que estão, conselheiros, são candidatos a reeleição, e tem mais seis que estão aí, tentando pela primeira vez, ou que já foi candidato, e está tentando de novo, não é, Mazé? Exatamente, é dessa maneira, você tem a relação, todinha dos candidatos, tem, dos onze candidatos, não, você tem aí, eu tenho o passo, eu boto no seu zap, né, que você pode até colocar na hora, na tela, né, a relação dos candidatos, porque, não vou me arriscar agora, dizendo... Então, próxima semana, Mazé, na nossa próxima entrevista, a gente divulga o nome dos candidatos ao Conselho Tutelar daqui em Limoeiros do Norte, tá combinado? E em nome de toda a comissão, né, em nome da Secretaria de Assistência Social de Limoeiros do Norte, a gente agradece, nesse momento, vocês são os grandes parceiros, nós estamos dispostos em qualquer emissora, em qualquer radialista, em qualquer repórter, nós estamos, a nossa causa, o nosso partido político, é a nossa criança e o nosso adolescente. Obrigado, Mazé, Mazinho Maia, da NET de Limoeiros do Norte, no Ceará, para o mundo, e também para o programa Ceará em Pauta, aqui ao lado da Mazé, conversando sobre as eleições para o Conselho Tutelar 2023. 2023. 2023.